Estamos aqui na BR-232, que liga a Recife da Bambolina. Estamos na cidade de Serra Talhada, no Sertão. Primeira cidade do Sertão. Aqui uma represa. Montanha, Cicinho, caminhando. Deixamos o carro, tivemos um problema de um carro de esquente aqui, queimou a junta. Deixamos o carro na oficina e vamos agora aqui no centro da cidade caminhar aqui um pouco para gastar o tempo. Porque o carro, são oito horas da manhã e o carro vai sair lá para a Itália. Então a gente vai gastar tempo aqui para depois seguirmos para Cabrovó, a cidade onde Cicinho tem os parênteses. Lá está a Catedral de Católica, de Serra Talhada. A Catedral de Católica, de Serra Talhada.